Ele passou por toda a magua, Ele passou por toda a dor, Ele passou por toda a humilhação, Ele passou por tudo que você possa imaginar, para aquele eu e você. Quando passássemos por situações semelhantes, porque o que Jesus passou, nós nunca vamos conseguir dimensionar. Ele passou tudo isso para quando nós passássemos por situações semelhantes, nós tivéssemos bem claro com o nosso coração, que Ele nos capacita a vencer do vício, porque Ele nasceu. O Senhor quer te libertar, o Senhor quer me libertar, o Senhor quer que a gente participe da Páscoa preparada, preparada. Assim, pois, comereis os vossos longos fingidos, os vossos sapatos e os pés, o vosso cajado e mão, e comereis apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. A Páscoa é essa da seia. Na Santa seia a gente come o pão que representa o corpo do nosso Cristo. A gente bebe o suco da uva representando o sangue do nosso corpo. O Senhor hoje me chama para nós nos prepararmos para sentar conosco. Ele está falando muito, muito claro comigo nisso. Que se nós estivermos preparados no dia da Páscoa, quando formos comemorar a Páscoa, de acordo com o que a Palavra do Senhor determina, se nós estivermos prontos, preparados, nós vamos viver o sobrenatural. Você sabe o que é viver o sobrenatural? É o mal. É aquilo que você fala, não dá. Para mim não dá. E que você diz, só o Senhor pode. É isso. O Senhor estava muito claro. O Senhor mostra uma mesa muito grande. Ele me identifica a Páscoa. Eu vejo uma grande luta envolvendo essa mesa. O Senhor já está preparando este momento. O Senhor já está preparando o momento. Com a Sua glória, com o Seu poder, com as Suas manifestações. Por isso Ele está dando para mim, para você, diretrizes, orientações. Para que a gente se prepare para viver aquilo que Ele está preparando para este momento. Eu não quero perder. Eu não quero. Você quer perder? Eu não quero. Eu quero viver com o que Deus quer. Feche os seus olhos só por um momento. A Palavra do Senhor. A Palavra do Senhor. É um maravilhoso. Em Isaías. Uma palavra muito conhecida, mas eu queria que hoje isso ficasse gravado no seu coração. Você sabia que Jesus poderia ter escolhido não morrer na cruz? A Palavra do Senhor diz que houve um momento que o Senhor foi orar no monte. E lá Ele falou para o Senhor, mas se for possível, passa de mim escasso. Senhor, se for possível, quero ver isso. Mas mesmo instante Ele diz, ah Deus, que esteja feito da vontade. Ele pensou em mim, Ele pensou em você. O Senhor, Ele foi até o final, por minha causa e por sua causa. Ele passou por tudo. Senhor, por amor a ti. Então não é justo eu ligar. Não é justo eu parar no meio de cair. Não é justo eu desistir. Não é justo eu eslorecer. Não é justo. Eu posso me fazer desanimar, mas eu não posso parar. Eu tenho que olhar e dizer, Senhor, eu vou fazer, fazer o seu sacrifício em mim. E adorando o Senhor dizer o caralho em nós ali do Senhor Jesus, como Ele foi visto pelo profeta. Quem progressa a nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo, como um renovo, perante Ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha para ser nem para osura. E olhando nós para Ele, nem uma beleza, víamos, para que o desejássemos. Ele era destrezado. O mais digno entre os homens. Está falando aqui do nosso Jesus. Homem de dois, experimentado nos trabalhos. E como de quem os homens escondiam o osso, era desprezado. E não fizemos dele caso ao vivo. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas vozes. Ele levou sobre si. E nós o reputamos para mim, feliz de Deus, é o primeiro. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. E com Ele pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a base estava sobre Ele. E pelas suas pisadoras, como aos parais. Irmãos, você viu que é interessante? O Senhor foi morrer pelos nossos pecados. Ele passou por todas as nossas iniquidades. Ele é lente de tudo, ó. Ele ainda deu bênção para mim e para você. Nós oferecemos coisa ruim para Deus. E Deus liberou para nós os bênçãos e os milagres. Olha que coisa linda. Todos nós não estávamos desgarrados, como foi Ele. Todos não perdidos. Cada um se desejava ter o seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele. A iniquidade de todos nós. Ele foi o primeiro. Mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matador. E como o ovelha muda perante os seus sociadores. Ele não abriu a sua boca. Da opressão do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Por quando foi cortado até dos viventes pela transgressão do meu povo. Ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios. E com o rico na sua morte. Por quanto nunca fez injustiça. E não lembrando na sua morte. Ele era santo e ele era puro. Todavia o Senhor. A Deus. Agradou o morrer. O irmão do Senhor teve prazer. E hoje Jesus por minha causa e por tua causa. Fazendo-me firmar. Quando a sua alma se conserva por inspiração. Pegado. Verá a sua força de idade. Prova-se no seu dia. E o louco do Senhor prosperará a sua mão. O trabalho da sua alma é liberado. E ficará satisfeito. Com o seu conhecimento. Seu servo justo. Justificará muito. Porque a idade dele levará sobre si. Pelo que lhe darei com parte de muitos. E com os poderes poderosos. Repartidá-los hoje. Porquanto derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores interceder. Aleluia! Não preciso falar mais nada. Não. Ele foi sempre chamado. Não. É. Levanto que era minha culpa e sua culpa. Para o quê? Para o amor. Para liberar a pergunta no Senhor. Bençãos. Mas há em cima de tudo. A salvação. Irmãos. O Senhor levou tudo de ruim. Nele. Sobre ele. Na cruz. Para ele mesmo. Deu prazer de viver conosco na eternidade. Olha que coisa. Olha que coisa. Como o Senhor Jesus é maravilhoso. Então eu preciso pegar esse sangue. Deixar ele. Na minha vida. Para quem quiser. Olha. O sangue está aqui. E começar. A passar o sangue em outros. E começar a mostrar para outros. Quem é Jesus na minha vida. Olha. Você que quer se preparar. Veja bem. Preste atenção. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Amém.